Fala turminha, beleza? E aí, hoje os anônimos vão ao Serpenteando Café. Marcamos nosso ponto de encontro aqui no Posto América de Colombo. É um posto bem tradicional que a gente utiliza, está com uma infraestrutura muito legal. E a princípio estão abrindo bem cedinho pela informação que a gente teve, por volta das 6 horas. Nós marcamos aqui a concentração por volta das 8. Hoje a turminha resolveu aderir, está em peso. E por que a gente optou em ir até o Serpenteando Café? Já faz alguns meses que a gente não tem ido lá e não é por não querer ir. Tem tido muitos compromissos aí, na verdade. Bom, pessoal, como vocês sabem, ou talvez vocês vão ficar sabendo agora, nosso grupo é dividido em perfis de tocada. A gente tem os Expert, tem os Riders e tem os Vibes. Os dois que vocês viram passando ali, estavam indo no pelotão dos Riders hoje, tá bom? Que é uma tocada mais forte e o outro pelotão que estava seguindo conosco é o Vibes, né? O Vibes, ele tenta, na essência, seguir exatamente o que diz a legislação de trânsito, tá bom? Não passar acima da velocidade, não fazer ultrapassagem no local proibido. Tanto que vocês veem que a gente sempre tenta ultrapassar no pontilhado, né? Sempre que possível a gente tenta respeitar isso ao máximo por questões de segurança e até legislação mesmo, beleza? Já estava preocupado com o Max, não tinha visto ele passando. Acabou de ultrapassar a gente aí pra fazer esse registro aí de parte do bonde passando aí pela rodovia, beleza, turma? Então a gente está indo lá no Serpenteando por quê, né? Pelo seguinte motivo, tem várias novidades lá no Serpenteando Café, algumas a gente vai mostrar e outras não. Por quê, né? Eu esqueci, cara, esqueci de gravar. A gente está papeando com os amigos, está interagindo, está dando risada. Então eu vou mostrar algumas novidades da parte externa, que é um hotel que está sendo inaugurado lá, uma pousada. E aqui é aquele monumento tipo mamão, assim, sabe? Acho que é tipo paz, né? E dentro lá do café, pessoal, tem hoje uma lojinha repleta de artigos, assim, de lembranças pra você. Umas camisetas top demais, qualidade sensacional. Fora adesivos, chaveiros, tudo aquilo que você encontra e você gosta de às vezes comprar pra deixar como uma recordação. Então o que você pensar em relação ao Rastro da Serpente, você vai encontrar as suveneiras ali, beleza, turma? Então é isso, pessoal. Aqui eu vou deixar correndo um pouquinho do trajeto, que eu acho muito bacana o trecho. Acho que vale a pena. Já tem vários vídeos aqui no canal do Serpenteando Café, do Rastro da Serpente. Mas, cara, eu até penso, falo, não vou pôr o vídeo da estrada, mas não tem como. É muito gostoso você ver as motos serpenteando aí nesse trajeto. Ver a natureza, a gente pegou um dia muito top, cara, um dia muito gostoso. Tava quente, até por sinal. Então a gente deixa. Ó, essa imagem aqui, às vezes não sei se todo mundo repara nela, tá? Então acho que vale a pena admirar um pouquinho aí do percurso. Uma estradinha bem bacana, só que eu falo até que um pouco traiçoeira, precisa de um cuidado um pouco maior por não ter acostamento, tá, pessoal? Novidade também são as plaquinhas de sinalização, indicando o ponto do café, pra você não passar batido. Às vezes você tava vindo, não sabia bem o quanto faltava. Agora tá muito bem sinalizado o trecho. Então vale a pena, tá? Ficou bem mais fácil. Que mais, pessoal? Então cuidar só na estrada, pra ela não ter acostamento. Praticamente em nenhuma parte do trecho o asfalto é bom. E o pessoal às vezes costuma fazer ultrapassagens em local proibido, sabe? Seja lá caminhões ou carros, aí como vocês podem estar vendo, né? Esse daí, olha, cara, voltou espalhando em cima do bonde. Isso é extremamente perigoso, tá? Por um momento de imprudência aí da pessoa. Então, poxa, vamos cuidar. Aqui tinha um trecho em obra, olha. Que também é outro problema. Se viesse alguém no sentido contrário, o cara tem que espalhar pra cá, se ele estiver forte, né? Então realmente precisa de uma atenção especial. De resto, fomos bem. Voltamos em segurança. Dia realmente top demais. Então ali quando a gente chegar no café, vocês já vão estar reparando nisso daí, né, pessoal? As novidades. Aqui a gente diminuiu. Entrei aqui no acostamento. Estava aguardando algumas motos que ficaram pra trás. Que não conseguiram fazer ultrapassagem no local permitido. Quando eu cheguei, a galera já agrupou de novo. A gente não deixa ninguém pra trás também. Então diminui a velocidade até o último que tá com a gente. E depois a gente segue pra não passar batida a entrada ali do café, né? Pra não se perder. Então a preocupação sempre é com o último que tá lá. Beleza? Não mais curtam aí, pessoal. Vejam os registros. Acho que vão gostar bastante. E recomendo a visita por lá. Tchau, tchau. 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 Anônimo também. Esse aqui será que vai virar anônimo? Não sabemos ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aqui o Edinho Aí Nós nos serpenteando Chave Priscila A placa famosa Agora a turma tem aquela mãozinha lá no fundo Que é novidade, né? Certa forma novidade E vamos até o café Bom, pessoal Serpenteando, sempre inovando E sempre melhorando a estrutura para os motociclistas Já aumentou o número de banheiros Aqui também, pessoal Está sendo construído agora Um hotel ou pousada Então está em construção Olha que coisa mais linda Vai ser um lugar maravilhoso aqui Para quem estiver no trajeto E quiser passar por noite Vai ser um novo ponto De parada para os motociclistas Olha que coisa linda Então logo, logo aí Vai estar pronto Beleza? Depois tem mais algumas novidades lá dentro Depois eu gravo para vocês Bom, pessoal Outra coisa Olha as arvorezinhas plantadas aqui Que na última vez que eu vim não tinha Então vai ficar lindo isso aqui também Ali um dogzinho Cara, tem mais um aqui Que está andando meio sem perninha Parece um mini puro O filho do Marcos, não estou enganado Ele é veterinário Então, pô, eles estão meio que acolhendo Esses dogs aqui Parabéns Para quem gosta de cachorro Essas coisas Tem que dar uma fortalecida Beleza? Aqui está um pouquinho da turma também Que veio hoje Tem mais alguns Daqui a pouco a gente faz a foto Lá E aí 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 A CIDADE NO BRASIL